Eu disse a Josué se vence pela fé Só vence quem tem fé, somente pela fé Eu ponho essa muralha lá de Jericó Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em volta de Jericó Muralha vira pó, a ela vira pó Vem tocar trombeta, me faz sol assim E ela vai cair, e ela vai cair Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Deus disse a Josué se vence pela fé Só vence quem tem fé, somente pela fé Eu ponho essa muralha, eu ponho essa muralha Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em volta de Jericó Muralha vira pó, a ela vira pó Vem tocar trombeta, me façou assim E ela vai cair, e ela vai cair Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa! 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 Pisa, pisa! Pisa! Pisa, pisa, pisa! 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 Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, vai pisando na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pisa, pisa na muralha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Puxa, Lini Será que foi